E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Test Ride do canal, dessa vez vamos começar de um pouquinho diferente, já vamos começar em cima da moto e durante o vídeo eu coloco algumas imagens aí para vocês do que eu estiver falando, beleza? Pessoal, como vocês podem observar, essa aqui é uma MT-09 2018, é uma moto que tem 847 cm³ de capacidade do seu motor, gera 115 cv de potência e 8,9 kgfm de torque, ou seja, potência e torque de sobra aí, beleza? Beleza? 6 velocidades, transmissão de 6 velocidades, roda traseira, pneu 180, roda 17, disco de 245 mm ABS independente, roda dianteira 17 também, 120, pneu, disco duplo, 298 mm de diâmetro, certo? 14 litros de capacidade o tanque, painel super completo, moto bem leve, 191 kg apenas, motor 3 cilindros, crossplane, beleza? Vamos dar uma esticadinha aqui de leve aqui, a minha GS está aqui à frente. É isso aí, pessoal, é uma moto estilo naked, né? Faz na faixa aí dos seus 3 e 16 km por litro, dependendo da sua tocada. É uma moto que tem muito torque, extremamente potente, não é à toa que é apelidada de Master of Torque. Vamos dar uma esticadinha agora aqui, cortar esses veículos. Andar muito, andar muito, pessoal. Pessoal, continuando falando da moto, nós temos aqui 3 modos de entrega de potência, tá? Muitas pessoas confundem com o tipo de potência que a moto libera. Não, nos 3 modos ela libera a mesma potência. O que vai diferenciar é a resposta do acelerador. Essa moto possui um acelerador eletrônico e tem 3 modos de resposta do acelerador. Agora, eu estou no Standard, se eu apertar aqui Mode, botão aqui do lado direito, mudou para o A. Se eu apertar novamente, muda para o B. Então, esses 3 modos de entrega de potência que vai definir a resposta aí do acelerador. Vou andar no Standard aqui, porque eu estou passeando com a moto aqui, não estou acelerando para ter performance. Ok? Painel super completo. Completamente digital. Nós temos aqui marcador de velocidade. Contagiro. Indicador de marcha. Hora. Nível de combustível. Temperatura do motor. Temperatura ambiente. Odômetro total. Trip 1. Trip 2. Fuel Trip. E quilômetros por litro aí, a cada 100 quilômetros, tá? Então, um painel super completo. Para a cidade, é uma moto bem ágil. Só que a suspensão dela, como de toda a Naked, tinha uma suspensão baixa. Ou seja, vocês vão sentir aí um pouco aí de desconforto nos buracos. Mas é característica das motos Naked, ok? Nós temos na frente uma suspensão de 137 milímetros. Enquanto nas Naked, geralmente, aí fica na faixa 120, 120 e pouco. Suspensão traseira, 130 milímetros, tá? Suspensão também bem, um pouquinho alta aí acima da média de relação às Naked. Que dãozinho dela, bem curtinho. Uma moto extremamente ágil. Uma moto, literalmente, Street Fighter. Uma moto, o dia a dia, com total agilidade. Tanque de combustível, como já foi falado, 14 litros de capacidade. Ou seja, infelizmente, ela não tem uma boa autonomia em relação a viagens de longa distância, beleza? Você vai ter uma autonomia de 200 e poucos quilômetros só. Então, você vai ter que se preocupar com relação a posto de combustível. Isso aí vocês vão ter que ficar ligado. Mas para aquele bate-volta aí, aquele rolezinho tranquilo. De 100 quilômetros, 50 e poucos quilômetros. Tranquilo. O que mais posso falar dessa moto? Bem durinha, né? Como já foi dito. A suspensão dela é calibrada aí de maneira que ela fica aí um pouco esportiva, né? Suspensão bem firme. Ou seja, não vai te dar muito conforto. Ou seja, quanto melhor o asfalto para você, obviamente, não só para você, né? Como para todo mundo, melhor. Ao contrário da GS, que tem uma suspensão extremamente de longo curso. Essa aqui não. Suspensão bem curtinha. Então, ela absorve, você recebe bem as imperfeições do solo, tá? O banco dela. O banco dela é um pouquinho duro, né? Porque não tem a proposta, é uma moto que não tem a proposta de você fazer longas viagens. É uma moto esportiva, né? É uma moto naked esportiva. Então, não espere muito conforto, não, tá? Em relação ao banco, não. Mas para rodar na cidade, como eu falei, para fazer aquele passeiozinho aí de final de semana, daquela esticadinha de leve, tranquilo. Não vai ter problema nenhum, não. Beleza, pessoal? É uma moto que é limitada eletronicamente a 225 km por hora. Isso aí é uma curiosidade. Então, a galera geralmente faz um remapeamento. Tira esse desbloqueio da moto e ela fica totalmente liberada aí, passa dos seus 250 km. Fácil, 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 tá? A moto deita muito nas curvas. Tem uma agilidade muito boa aí de mudança de ângulo. A moto extremamente ágil, tá? Motor 3 cilindros, cross plane. É uma moto que uniu o útil ao agradável. Ela tem aquele torque das motos bicilíndricas e tem aquele conforto, aquela não vibração das motos de 4 cilindros quando você atinge altas velocidades. Ou seja, um motor que casou muito bem com a proposta dela. É a marra que tá de parabéns. Esse motor cross plane. Só colocar uma descargazinha esportiva aí que muda completamente o ronco da moto. Pessoal, basicamente é isso aí. Teste ridezinho aí, bem rápido. Só mesmo pra passar as principais características da moto. Todo mundo aí já conhece a moto. Foi lançada já há bastante tempo aqui no Brasil. Tem a nova geração agora. 2020. 2019, né? Que veio com umas mudanças significativas, tá, pessoal? A nova MT veio com kickshifter de fábrica, controle de tração, né? E também um detalhe interessante. O trip dessa moto, o modo de entrega aqui do acelerador. Toda vez que eu desligo a moto e ligo, ela volta pro standard. Essa moto, a 2020, não. Você deixou no ar, liga a moto e ela tá no ar. Embreagem deslizante, né? E assistida e deslizante. Então, a moto que... Bem completa, a 2000 e... A novo modelo. Mas esse modelo que também não deixa nada a desejar. É um modelo que já era bom, ficou ainda melhor, tá? Muito obrigado aí por assistirem o vídeo. Quem puder dá um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Vou!